e fala meus queridos seja muito bem-vindos a mais um vídeo também muito bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de fc24 lembrando que agora nossos vídeos serão sempre de segunda a sexta às 19 horas então anota aí para não perder segunda a sexta 19 horas mas antes de falar sobre o assunto de hoje que é a pior novidade o maior problema pior anúncio daí da EA não esquece de deixar aquele like se inscrever ativar o Sininho seguir a gente nas redes sociais Twitter Instagram e acompanha nosso grande parceiro Gustar Coins melhor preço do mercado tabela atualizada confia compre com o Gustar Coins aí no EA FC vocês vão precisar bastante em eu já vou explicar no vídeo de hoje beleza boa rapaziada vamos lá então sem mais delongas a recentemente a EA Sports anunciou várias novidades recursos do jogo jogabilidade e principalmente mudanças no Ultimate Team né então nós tivemos vários anúncios de mudanças dentro do Ultimate Team a primeira mudança que impactou e chamou mais atenção é exatamente essa que o Futsheriff né arroba Futsheriff se você não segue óbvio que você já deve seguir mas se não segue segue aí ele falou sobre algo que vazaram né que é o seguinte ele tá falando aqui ó seremos capazes de no caso aqui embalar tá falando tirar né mais de uma versão do mesmo jogador em um único pacote ou seja a você vai poder ir por exemplo se o ralo de tiver no time da semana pode ser que você tire o ralo de time da semana ou você vai tirar somente o ralo de normal né para quem não sabe para quem tá perdido nesse FIFA se um jogador jogador entra como carta especial automaticamente a carta normal dele a carta ouro né geralmente é dessas cartas aí falando desses caras aqui ela fica fora dos pecs tá e as promoções elas têm duração então você tem ali primeiro sei lá o time of the week dura uma semana passou disso daí esses jogadores não estão mais nos pecs a não ser que tem um outro evento aí depois você tem outro evento ali como por exemplo sei lá vamos falar do Tots a carta Tots ela fica disponível por um tempo depois ela não sai mais e a carta ouro que a carta do jogador que vai estar sempre disponível em pecs ela sai fora quando chega uma carta especial sempre foi assim no FIFA tá porém ele comenta aqui ó provavelmente significa que um jogador que esteja no time of the week pode também estar em uma outra promoção além disso ele comenta eu não tenho certeza se isso vai funcionar durante todo o jogo ou apenas em promoções específicas então nós não sabemos como é que vai ser mas isso é muito ruim porque porque isso dá a possibilidade da EA manipular cada vez mais os pecs e principalmente de fazer com que seja muito mais difícil você tirar cartas boas em pecs óbvio que no começo do jogo qualquer carta que você tira sei lá no começo do jogo o Van Dijk vale muito Halland vale muito o próprio esse James tem aqui se tiver um bom pê se vai valer muito né e algumas outras cartas valem muito né qualquer coisa que você tira vale muito mas no decorrer do jogo não e além disso essa possibilidade dela manipular o mercado faz com que ela força os caras ali que querem competir porque hoje o competitivo exige investimento os caras tem que gastar mais mais Fifa points ainda botar mais grana no jogo para tentar montar bons times aí é óbvio que aí como eu falo para vocês fiquem ligados aí GustaCoin estará muito forte no EA FC 24 além da venda de Coins também grupo de trade tá em breve novidades muita gente comentando aí que ganhou muita grana empresa com o Gustacoz então fiquem atentos então o trade vai se tornar cada vez mais importante no jogo e não é esse o único agravante da questão dos pecs da dificuldade da manipulação que óbvio que ela coloca aquelas probabilidades de você tirar as cartas mas cara você vai tirar só se ela quiser e e além de tudo o mercado vai estar muito mais difícil por que você tá falando isso res exatamente por um pequeno motivo aqui ó aí falou de algumas coisas falou do ultimate team e nós teremos agora jogadoras também no time e tim então os atletas aumentaram agora você pode tirar homens e mulheres suponhamos então que você queira tirar ali um Vinícius júnior você queira tirar um raland você queira um neymar o Mbappé é muito mais difícil porque tem mais cartas para tirar né tem cartas masculinas e femininas então isso quer dizer que o mercado vai ficar mais alto né eu acredito que cartas muito boas vão ser mais raras provavelmente o mercado vai estar bem alto e provavelmente nesse começo de FIFA nós teremos ficar muito atentos aí com que vender o que segurar porque o mercado vai estar se comportando de uma forma diferente e nós vamos ter que ficar ligados nisso tudo aí enfim eu achei essa novidade muito ruim dos pecs né de poder ter mais de uma versão do jogador eu acho que não faz muito sentido é óbvio que ter mais de uma versão baixa o preço das versões é porque eles podem sair mais porém temos o outro agravante que a questão de ter muitos jogadores né nós estamos falando aí no caso de 19 mil atletas então tem futebol masculino e o feminino então para você tirar o Mbappé você vai ter que tirar uma carta dentre as 19 mil presentes no jogo tá então eu acredito que esse EA FC 24 vai mudar muita coisa principalmente a forma com a qual a gente vê o mercado e eu acredito que o trade vai ser cada vez mais importante e aí o que que você achou dessa novidade é bom é ruim o que que você acha da mistura de homens e mulheres no ter vai piorar vai diminuir a probabilidade de você tirar as cartas ou vai mudar nada coloca no campo de comentários também deixa aquele like se inscreve continua acompanhando a gente aí de segunda a sexta às 19 horas e quando lançar o EFC 24 vídeos todos os dias dias às 19 horas beleza obrigado tamo junto um grande abraço fui